Para o nosso bolotone, nós vamos precisar, para o nosso bolotone piscina, a uva passa, a fruta cristalizada, que eu tenho quase uma xícara cheia de uva passa, uma xícara de fruta cristalizada, uma xícara de óleo, uma xícara de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de leite, três ovos, fermento em pó E uma colher de essência de panetone, tá amigas? Se não tiver essência de panetone, pode ser essência de limão ou baunilha, mas esse bolotone fica gostoso com essência de panetone E esse bolo piscina, bolotone, bolo piscina com recheio laca, fica maravilhoso Aqui no nosso liquidificador, nós vamos liquidificar três ovos, uma xícara de óleo, o açúcar, o leite e a colher de essência de baunilha, somente os líquidos Nós vamos liquidificar, tá amiga? Bater, tá? Ó, uma colher cheia Se não tiver essência de panetone, viu amiga? Mentira que ó, eu falei errado É panetone, que eu falei baunilha, eu errei Eu quis dizer, se você não tiver essência de panetone, aí você usa de baunilha ou limão, tá amiga? Só se você não tiver, minha linda O certo é a de panetone, pra ficar com aquele gostinho de Natal Isso daqui é um fácil venda pra você fazer vender, pra vender pro Natal, viu? Se bolo piscina, bolotone Vamos bater cinco minutinhos aqui, viu amigas? Tchau, tchau Ficou cinco minutos, migas Ó, agora a gente vai preparar, viu? A gente vai levar pro bão, pra nós misturar a nossa farinha peneirada E as nossas frutas Amigas, aqui no bão, a gente vai despejar a nossa misturinha que a gente bateu Olha como que ela fica cremosa Ai amiga, esse cheiro de essência de panetone Muito bom Se você não tiver, você também pode colocar a casca do limão raladinha, tá amiga? Se você não tiver essência de panetone, fica gostoso, viu? Pode ser de limão siciliano Aqui eu vou pôr a uva passa misturado com a nossa fruta cristalizada, tá amiga? Ó, aqui se eu colocar dentro da nossa misturinha A nossa fruta cristalizada com a uva passa, amiga Ela vai pra baixo Tem que colocar a farinha de trigo, tá? Misturar nelas aqui, ó Tá, amigas? Vou misturar aqui, ó Amiga, é pra você vender agora, ó No Natal, viu? Já vai preparando aí, ó Uma forma de bolo piscina Ela é chamada bolo piscina ou bolo bailarine, viu? Bailarine Essa forma que eu uso aqui, ó Maravilhosa pra você fazer uns bolinhos pra você vender, viu? Aí, ó Fazer esse bolo tony De... De... De piscina, né? Pra você... Olha aqui, ó Você mistura a farinha de trigo, amigas Só umas duas colherzinhas, tá? Que eu separei aqui, tá, amigas? Pra não... Pra não descer a fruta Viu, lindas? Pra fruta não descer Ela ficar bonitinha por igual, viu? Aí, ó Pronta, amiguinhas Olha, tá aí Misturar a nossa fruta cristalizada com a uva passa Aqui Eu já tô com a farinha de trigo Duas xícaras dessa, ó Viu? Desse tamanho Cheia, peneirada E eu vou colocando meu trigo aos poucos aqui, viu, amiga? Ó Ó Nessa misturinha que eu fiz aqui, ó E eu vou pegar o meu fuê E eu vou bater aqui aos poucos, ó Devagarzinho Você viu que essa misturinha ficou cremosa, amigas? Olha, mas é muito cheiroso, viu? Essência de panetone Se vocês não tiver, minhas lindas Não fica sem fazer, não Põe um suco de limão De um limão E uma casca de limão ralado Ela já dá um tom quase igual da essência verdadeira de panetone Tá, minhas lindas? Olha aqui que delícia, minhas amigas Você também puder usar, em vez de usar o normal Usar o limão siciliano, tá? Isso se você não tiver essência de baunilha Olha aqui, creme, amiga A farinha de trigo peneirada Ela já dá seu toque, viu, amigas? Olha Olha, dá seu próprio creme Aqui, ó Nossa colher de pó royal Vai por último aqui E depois nós vamos pôr as nossas frutas cristalizadas Já na farinha Que eu ponhei duas colherzinhas de farinha de trigo Né, minhas lindas? Olha Olha o creme que fica, amigas Hum Minha amiga, você não vai ficar sem ganhar teu dinheirinho Você viu que esse pouquinho de ingrediente Depois, no final, eu vou falar Quanto você vende esse bolo Tony Com recheio laca Bailerine Que é o bolo piscina Tá? Aqui agora eu venho com a minha fruta cristalizada aos poucos Tá, amiga? Põe de duas vezes Pra você misturar direito Ó Você só vai virando o fuê, ó Pra você misturar Tá, amiga? Não vai ficar sem ganhar teu dinheirinho, não Tá, amigas? Agora tá chegando o Natal Falta dois meses Pra você comprar esses ingredientes aqui, ó Eu já fiz antes E dá tempo de você ganhar teu dinheirinho, minhas lindas O sol brilha pra todos Não vai que Ah, fulano vendeu Eu tô com medo de vender Não dá Ó, amiga Olha essa misturinha maravilhosa aqui Agora nós vamos untar nossa forma de bolo piscina E vamos colocar Tá, minhas lindas? Amiga, eu vou untar Essa assadeira de bolo piscina Ela chama bolo piscina ou bolo bailerine Viu, amigas? Então, minhas amigas Agora eu vou untar ela Você unta ou com margarina, farinha de trigo Eu uso desmoldante, amiga Eu não tô fazendo propaganda da marca Mas, olha, eu indico Eu subindico pra vocês Qualquer marca que seja O desmoldante é muito bom, amigas É... Você não precisa ficar apanhando farinha de trigo, margarina Mas se você não tiver, você pincela, viu, amiga? Ou o óleo Ou a margarina E põe o trigo aqui Então, como eu tenho desmoldante Eu vou usar o desmoldante É 20 centímetros de diâmetro Essa forma, tá? Vocês perguntam pra mim Antes, vocês me perguntam Ah, e também vai ficar na descrição do vídeo Viu, minha lindas? Ó Eu põe demais, amigas Eu sou meio desageradinha Mas é só uma quantia generosinha Não precisa ser muito, não, viu? Você pega ele, ó Faz xixi, xixi Rapidão, viu, lindas? Aqui agora nós vamos colocar a nossa mistura Da nossa massa, tá? Que por incrível que pareça Tá maravilhosa Tá, amigas? Tá cheirosa Perfumada Olha como que ela fica cremosa, amiga Eita, meu Deus do céu, viu? Eu sou dessas Escorregou da minha mão, amigas Por isso que é bom trabalhar com luva, amigas Aqui, ó, amiga, ó Vou dar uma leve batidinha Pra tirar o ar, tá? Ah, tá Vou levar no forno Em 180 graus Aí a hora que você ver Você põe um palitinho, tá, amiga? Eu ainda uso aquele negócio do palito Pra ver se tá bom, tá, minhas lindas? Amiga Eu vou fazer o recheio laca Do nosso Bolotone Piscina Tá, amigas? Ó, nós vai precisar Vou deixar a receita pra vocês, minhas lindinhas Na descrição do vídeo Três colheres de maisena Duas caixas de creme de leite Quatro colheres de leite ninho Ou leite em pó Uma lata de leite condensado Da marca da sua preferência Duas colheres de margarina Margarina sem sal Do vídeo O leite em pó Tá, amigas? O leite condensado Eu tô usando aqui Amigas, o Nestri, tá? Mas não tem Não tem nada a ver Não tô aqui falando a marca, não, tá? Você pode usar a marca da sua preferência Tá, amigas? Tá? A marca que cabe no seu bolso É claro que se você usar uma marca Bior, melhor, né? Você vai ter uma qualidade melhor Daquilo que você tá fazendo Aqui as nossas duas margarinas sem sal É margarina sem sal, tá, amiga? Eu não costumo usar com sal Tá? Mas se fizer também Fica a teu critério, tá? As duas caixas de creme de leite Vou deixar o ingrediente Desse recheio laca Tá, minhas lindas? Na descrição do vídeo Tá, minhas amigas queridas? O amido de milho Ou maisena, tá? E aqui a gente vai mexer Até misturar bem Pra depois Por que nós temos que mexer, amiga? Porque você tem que dissolver a maisena Pra não criar gruminhos, amiga Não criar gruminhos no teu recheio Até o próprio O próprio leitininho também Às vezes ele faz uma bolinha Então você dissolve bem aqui, ó Tá, amiga? Eu vou ligar o coquetop agora Tá, minhas lindas? Ó Nossa barra de chocolate Tem 90 gramas É a laca, viu? Desse recheio laca Desse bolo nosso Eu quebrei ela aqui todinha Pra ela cair legal, tá? É um pacote só, viu, amiga? Já é o suficiente pra essa receita Não fica enjoativo, tá? Aqui agora, amiga Eu vou ligar o coquetop E vou mexer E vou mostrar o ponto pra vocês Tá, minha linda? Tá? Amiga, eu liguei o nosso coquetop Aqui, minhas lindas E agora eu vou mexer aqui Tá, minhas lindas? E conforme eu for dando ponto Eu vou avisando vocês Tá, queridas? E aí Tchau, tchau. Pronto, minhas amigas. Olha que creme liso, amigas. Ele fica brilhante, amiga. Olha que creme perfeito. Olha, esse é o ponto. Agora eu vou desligar o cooktop e vou deixar esse creme lá para esfriar para nós rechear o nosso bolo Tony, tá, amigas? Olha que linda, amiga. Ele fica maravilhoso, brilhante, viu? Esse é o ponto do nosso creme. Eu vou deixar ele esfriar para nós rechear, tá, minhas lindas? Minhas amigas, o nosso bolo Tony piscina, ele ficou 30 minutos no forno em 180 graus, amiga. Ele não queimou. Eu queria que ele ficasse com a casquinha bem assim, mais marronzinha, para não ficar muito cru. Mas ficou fofinho, amigas. Maravilhoso. Agora eu vou desenformar para nós rechear ele com o nosso recheio laca, tá, minhas lindas? Aí eu venho aqui, desenformo, tá, minhas lindas? Tá meio morninha ainda. Olha que linda, ó, amigas. O nosso bolo Tony maravilhoso, fofinho, tá, amigas? Aqui, minhas amigas, agora eu vou rechear o nosso recheio. Tá friozinho. Olha esse creme laca, amigas. Maravilhoso, viu, amigas? E agora eu vou rechear ele, com esse creme laca. Você pode colocar esse creme, amiga, na manga de confeitar, tá? Mas eu não quis colocar, por causa que eu já tenho já a prática aqui, tá, amigas? De espalhar ele, tá? Nesse creme laca é maravilhoso, nesse bolo Tony. Agora esse bolo Tony vai ser a sensação do momento agora para o Natal, tá, amigas? Tá, amiga? Esse já pega essa receitinha, faz no Natal agora, tá, amiga? Pra você, olha aqui, ó. Aqui agora a gente vai decorar, tá? Na nossa decoração do nosso bolo Tony, amiga, eu vou usar o leite ninho aqui em cima, peneirado, tá, amigas? Você põe a quantidade que você vê que é o suficiente, tá? E eu venho aqui, eu vou peneirar o meu leite ninho, tá? Só aqui em cima, tá, amigas? Você vai usar a tua criatividade, tá, minhas lindas? Aqui, ó, peneirei, deu mais ou menos uma colherzinha só. E vou decorar, amigas, com cerejas. Aí você usa a sua criatividade, tá, na decoração. E aqui eu vou colocar umas cerejas, tá, amiga? Aqui, ó, vou fazer uma criatividade minha, tá, pessoal. Por quê? Porque você vai vender, então aqui você tem que trabalhar bem agora. Natal, né, amiga? Natal, dois meses pro Natal, já se prepara, pega os ingredientes, tá, minhas lindas? Pra você trabalhar com esse, ó, essa cereja de cabinho, eu também tenho ela sem cabinho, tá? Tem a cereja verde também, que você pode trabalhar. Hoje eu tô usando essa aqui mesmo, a cereja mais que é usada, tá? Na decoração. Olha que lindo que tá ficando, tá, amiga? Porque aí você usa a sua criatividade. Esse bolo Tony agora, amiga, vai ser a sensação do Natal também, viu, amigas? Bolo Tony Piscina, olha, amigas. Olha que lindo que tá ficando, ó. Olha, olha como que a gente faz coisa com amor, dá tudo certo, tá? Amiga, ó, o nosso creme em laca, amigas, ele dá duas receitas dessas do bolo de 20 centímetros de diâmetro, vocês viram? Dá pra fazer mais uma receita, ele rende muito. Essa receita é bem econômica, tá? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Amiga, também tem a dica de decoração pra venda, tá? Que aqui eu ensino faça e venda desse bolo, né, bolotone e piscina. Agora pro Natal, né? Então eu tenho um laço, ó, dourado. Você acha pra vender em casa de festa. Cada pacotinho de laço desse, ele vem, amigas, deixa eu ler aqui pra vocês certinho. Esse daqui, ele vem com oito laço. Tem uns que vem com dez, tá, amigas? Ó, deixa eu ver quantos tá esse aqui, minhas lindas, peraí. Esse vem com dez unidades, tá? Dez unidades de laço pronta aqui dentro. Eu tenho no todo rosa, no dourado, no vermelho, mais largo, pra ficar mais bonito, tá, amiga? Porque você vai vender, então você vai ter que usar a sua criatividade, tá? Ó, eu vou preparar um vermelho desse, que eu acho que vai ser um tom bem legal também, tá? Tá, amiga? Eu vou colocar o vermelho. Ó, esses laços, eles já vêm prontos, amigas, ó. Você abre ele aqui, ó. Tá vendo? Aqui você segura e puxa, amiga. Ele vai fazer sozinho, tá? E esse é bem grandão, ó, ele fica bem, destaca bem na sua venda, tá, amiga? E você vem aqui, ó, e amarra ele. Aí, amiga, ó, ele é bem grandão, tá vendo? E ele dá autonomia de você amarrar aqui atrás, porque o cabo dele é bem longo, tá, amiga? Você vendeu um bolo desse agora pro Natal, um bolo, um bolo Tony, né? Que é o famoso bolo Pony Tony, né? Chama bolo Tony Piscina. Com essa forma bailerina e maravilhosa, né? Olha, amigas. Aqui você usa a sua criatividade, corta um pedacinho. Amiga, eu vou desmanchar esse laço aqui, pra tirar uma dúvida de vocês também, tá? O outro mais fininho, ele vai dar mais destaque, viu? Aí, depois, você deixa aí também, falando pra mim no vídeo. Eu vou desmanchar esse daqui, eu vou fazer o mais fino. O mais fino, eu acho que ele vai ficar mais delicadinho. Aquele lá é pro próprio panetone. Se o panetone é mais alto. E o bolo Tony Piscina, ele é mais baixo. Então, eu acho que esse vai dar mais autonomia. Vai ficar mais discreto. Porque lá ficou muito grandão. Mas, isso também tem cliente que gosta, né? Ó, esse é a mesma coisa, ó. Ele monta do mesmo jeito, tá? Ele é um pouquinho mais delicadinho, tá, amigas? Um pouquinho mais pequeno, ó. O negócio de amarrar do mesmo tamanho. Aí, na frente, ele fica mais pequeno. Acho que ele fica mais delicadinho. Aí, eu penso. Eu quis fazer dos dois jeitos, pra vocês tirar a dúvida. Tá, amiga? Depois, vocês falam pra mim. Mas, aí, você vai usar de acordo com a tua criatividade, o teu cliente. Tá, ó, amigas? Tá vendo? Vou pôr outro de outra cor também. Nós já tá aqui mesmo. Deixa eu montar um rosa. Esse rosa mais fino. Ó. Tá? Vou abrir o pacotinho do rosa. E vou montar esse rosa mais fino. Tá, amigas? Ó, esse daqui é a mesma coisa, ó. Você segura a ponta dele. Tô mostrando pra vocês. Tem aquele grandão que eu mostrei. E ele também fica bonito. Porque ele dá um bom destaque também. Mas, se você querer uma coisa mais... Mais, assim... É... Delicadinha. Você pode opinar pelo mais pequeno. Olha, ele fica mais delicado. Olha, minhas amigas. Eu acho que o pequenininho, delicadinho, fica mais bonitinho, viu, amigas? O grandão, ele não deu tanto destaque, tá, minha amiga? Ficou mais delicadinho, tá? Aqui eu faço face e venda, então eu tenho que mostrar as duas formas, tá? Esse laço aqui, ele mais fininho, ele ficou mais delicado, tá, minhas lindas? É o que eu penso. Também, se você gostou do largo, você pode usar o largo, tá, minhas lindas? Amiga, agora eu vou cortar esse bolotone piscina, tá? Pra vocês, tá, minhas lindas? Agora chegou a hora maravilhosa, né? É a hora de eu cortar, né? E aí, minhas amigas queridas? Faz aí o Natal agora, amiga. Faz sua venda, compra sua forma bailerine e faça seu bolotone piscina pra você vender agora no Natal, tá, amigas? Vou virar aqui pra vocês verem esse creme laca, como fica, tá, amigas? Olha que maravilha, amiga. Olha as frutas cristalizadas, olha, minhas amigas. Olha. Olha, amigas. Olha essa massa. Olha, amigas. Amigas, chegou a hora maravilhosa de experimentar essa belezurinha, desse bolotone piscina. Olha a massa, amigas, derretendo. Amigas do céu. Hum. Minhas amigas, que delícia, amigas. Hum. Amiga do céu, que massa maravilhosa desse bolotone piscina. Com esse que cheio maravilhoso, laca. Amiga, não fica sem vender, seu cliente vai amar, amigas. Seu cliente agradece, minhas lindas. Boas vendas pra vocês, que essa receita é maravilhosa. Beijinhos. Beijinhos.